Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, esse ano mais um vlog aqui pro canal, hoje é domingo, tá? Vou gravar um pouquinho do meu vlog, mas antes de tudo não esqueça de deixar o like, tá? Curte muito esse vídeo, gente, sério mesmo, porque ajuda muito na divulgação do canal. O YouTube recomenda meus vídeos pra milhares e milhares de pessoas se você deixar o seu like, tá bom? Passando aqui também pra avisar que no vídeo anterior, não é eu, gente, que tô desativando os comentários, é o YouTube, porque agora tá mais sério, né, o negócio quando aparecem crianças. Então, por causa da pedofilia, eles estão, como que fala? Excluindo os comentários, tá bom? Não mexe. Bom, hoje é domingo, vou começar fazendo meu almoço aqui, já é bem tarde, já é onze e pouco, já vai dar meio dia. É... Fizem um purezinho de batata. E, gente, minha sogra foi buscar um andador pro Lucas, né, que eu comprei um andadorzinho pra ele. De segunda mão, como eu falei, porque não compensa comprar um pra usar só dois meses, assim, tipo... Pra mim não compensa porque eu não tenho dinheiro, então... Comprei um usadinho mesmo, eu acho que ele vai ficar, tipo, mega feliz, porque ele não quer mais ficar sentado, ficando no colo, nem nada. Laura, pra cá, vem que ele tá dormindo. Daqui a pouco a gente vai lá pra fora. É, então é isso. Daqui a pouco minha sogra vem aqui, traz o andador, eu mostro pra vocês. E vamos aí, gente, rumo a sete mil inscritos, tá bom? Coloca aí embaixo, hashtag sete mil. E eu, se Deus quiser, eu vou conseguir bater essa meta ainda esse final desse mês. Tô muito confiante. Então, bora lá, meus amores. Vamos fazer o café da manhã, ó. O almoço. Eu vou descascar as batatas, eu tenho almoço pronta. Eu vou só esquentar, fazer o feijão e fritar uns hambúrgui, tá bom? Não sei se tem salada, se eu não me engano. Acho que não. Então, eu vou fazer alguma coisinha, fazer um suco. Então, é isso, meus amores. Bora aí pra mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. Vou começando a pegar as batatas pra poder cozinhar, ó. Acho que eu vou cozinhar elas na panela de pressão, que é bem mais rápido. Ó, eu vou cozinhar tudo aqui, ó. Vou deixar só essas duas. Vou cozinhar esse tudo de batata. Colocar na panela de pressão, que é bem mais rápido. Tá bom. Ó, gente, peguei aqui a panela de pressão. Vou descascar as batatas, já vou colocar elas aqui dentro. Ó, gente, peguei aqui dentro. Ó, gente, peguei aqui dentro. Ó, gente, peguei aqui dentro. A panela de pressão aqui já tá no fogo cozinhando a batata E coloca essa faquinha aqui porque minha sogra já deu ela assim Então coloca a faquinha Não sei porque a gente coloca essa faquinha Acho que é pra pressão poder pegar Porque assim ela não pega, minha mãe também usa essa faquinha em uma das panelas dela Ó, vou mostrar aqui a sala pra vocês Ela deu uma limpadinha Né, ó Tudo limpinho Cozinha também tá limpa Só tem aquela cadeira ali, ó Porque eu tava abrindo de ladeira e com ela aqui não dá pra abrir Que aqui é a única tomada que tem aqui na cozinha é essa Então eu coloco pra esquentar o arroz E lá fora também já tá aberta ali a portinha lá pra entrar o ar E, gente, eu peguei esse feijão aqui pra poder tá fazendo agora, ó Ó Eu coloquei pra descongelar ontem Embaixo, ó, já tá bem molinho Então eu vou fazer ele aqui agora Eu vou usar essa panela aqui, ó Que eu passo o feijão, que é o suficiente Bom, meus amores, pra me temperar o feijão Eu peguei a panela, né, pra fazer Sal Alho Gente, eu comprei esses alho aqui, ó É, alho puro pasta, né Comprou ele E a cebola Olha que perfeição, gente Minha sogra aqui me deu Muito lindo E é bom que minha cebola aqui eu compro Olha o tamanho que elas são Aonde eu compro, olha aqui Elas são muito grandes Aí ela cabe certinha aqui dentro Até grande esse negócio Então eu vou temperar aqui, tá Vou cortar a cebola, refogar Depois eu coloco o alho, refogo O feijão, o sal e o sazon Ó, a cebola tá aqui Vou pegar o óleo, né Refogar e daqui a pouco eu ponho o alho Porque a cebola eu gosto dela bem torradinha Pra colocar no feijão, tá Ó, gente, coloquei aqui, ó Agora eu vou colocar um pouquinho de Óleo E vou mexer até refogar Mexe bem até ficar refogadinho, tá Gente, eu vou fazendo aqui a comida Vou deixar passar em modo rápido Assim, com a musiquinha de fundo Porque, tipo, é o que todo mundo faz, né Fácil de fazer Então não tem segredo Tá bom? Então eu vou colocar uma musiquinha aí Pra vocês acompanharem eu fazendo Esse almoço gostoso de domingo É simples, mas É muito gostoso Feito com amor, tudo fica gostoso, tá bom? Então acompanha aí comigo Tchau! 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 Tchau. Bom, gente, agora eu terminei, né, de fazer as coisas, o feijão, agora eu vou picar uma saladinha de tomate, né, bem gostosinha, eu vou lavar aqui e vou colocar aqui dentro mesmo, tem tanto, então eu vou colocar a salada aqui de tomate, me acompanha aí também. O que eu lavei eu vou secar aqui, né, ó, e vou picar o tomate aqui dentro, vou temperar, e o vinagre não tá aqui, tá lá na minha mãe, né. Então eu vou temperar só com sal mesmo, tá. Barulho da televisão, gente, o Lucas Tatiana acabou de acolorar. Então, ó, tá enxutinho, tá seca, vou picar os tomates aqui dentro. Piquei aqui a saladinha de tomate, ó. Só vai faltar temperar, mas depois eu tempero. O feijão ali também já tá, ó, numa cara que vocês têm que ver. Vamos lá ver o feijão que eu comi. Esse feijão, que maravilhoso. Mas ainda não tá pronto, eu gosto do caldinho bem grosso. Olha, melou tudo aqui de feijão. E a batata tá aqui. E olha quem tá aqui, gente. Tá chorando porque a espetinha caiu, né, amor? Aqui. Olha como ele fica, gente. E assiste, ó. Ele tá correndo um ventinho bem gostosinho, ó. Então, ele tá aqui. O que foi, mãe? Tá com fome? Tá com fome já, gente. Daqui a pouco eu vou dar a comidinha dele, né. O purezinho de batata sem a... As coisas, sabe? As... A manteiga e o sal. Vou colocar só com o leite. E uma pitadinha só de sal, coisa pouca. Que nem a mãe. Vou colocar o arroz pra esquentar. É arroz com cenoura, tá? Vou pegar aqui a panela. E vou colocar ela bem ali, ó. Aí eu coloco a panela aqui. Já tem um pouquinho de água, gente. E aquecer. Isso. E eu já vou desligar a batata também, ó. O queijão tá pronto. A saladinha pronta. Agora só vai faltar o purê. E só. E fazer a minha mistura. Ficar um hambúrguer. E o Lucas tá aqui chorando. O que foi, mãe? Olha, dei uma comidinha ali pro Lucas, né, gente? Ai, tô com fome. Tô esperando a panela sair a pressão. E já vou pegar as coisas pra fazer, né? A manteiga, o leite e o sal. Pra poder tá fazendo. Vou pegar o hambúrguer e já fritar. Nossa, gente, eu detesto fritar o hambúrguer. Por quê? Suja o meu fogão todo. Tudo suja. E o meu fogão tá tão branquinho. Aí daqui a pouco vai ficar tudo sujo. Mas não tem problema, né? Tudo aqui. A Laura, antes que alguém permite falar na minha mãe. Ela, minha mãe chegou e ela ficou lá com ela. Provavelmente eu deve ter comido alguma coisa por lá. Então eu vou fritar um hambúrguer só pra mim. Não sei se minha sogra vai querer comer quando ela chegar. Se ela quiser, a gente frita outro. E quando a Laura subir, eu frito outro, né? Porque fritar o hambúrguer e deixar ele parado aí não compensa. Ele vai ficar duro, tá? Então eu vou fritar o hambúrguer aqui. E é isso, gente. Beleza? A panela acabou de sair a pressão toda. Então eu já vou tirar pra mim poder fazer o purê, tá bom? A panela acabou de sair a pressão. Simon, I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. E, gente, pia limpa, né? Tudo que eu faço eu já procuro lavar tudo que eu uso. Depois do almoço, passar o prato mesmo que eu comi. Então é isso, ó. Tá aqui já as batatas. Então eu já vou começar a temperar, né? Assim, colocar a manteiga, o sal e o leite, tá bom? Eu vou mexer no fogo médio, sabe? No fogo baixo. E é isso. O arroz também já ficou pronto. Então só falta mesmo o purê e fritar o meu hambúrguer, tá bom? Bora lá. O arroz também já ficou pronto. O arroz também já ficou pronto. Amém. Olha esse purê, que delícia, o feijão também tá pronto, o arroz ele já aqueceu, vou tampar essa manteiga aqui, essas coisas eu vou guardar e vou fritar meu hambúrguer agora. Vou fritar aqui, gente, daqui a pouco eu volto. Gente, aqui tá o hambúrguer, o feijão, né, o purê e a saladinha. Bem gostoso, agora eu tô aqui, ó, vou começar a editar vídeo assistindo com o Lucas e olha o tempinho como tá hoje. Bem bonitinho, ó, bem azulzinho. Então eu vou comer aqui e a Laura eu acho que já vai subir agora também. E é isso, gente, ó, simples, mas tá bem gostosinho. Bora lá, comer, depois eu volto com vocês. Meus amores, já se passaram algumas horas, né? Deixa a boca comer. E minha sogra eu acho que não vai vir por agora, achei que ela ia levar, buscar e depois fazer, né? Mas ela passou na casa dela, acho que ela deve estar descansando. E, gente, não vai ter nada pra mim gravar. Se ela vai vir, acho que ela vai vir de noite. Então não vai ter como eu gravar, né? Porque aqui de noite, como todos já sabem, minha câmera é uma bosta, né? Então é isso, meus amores. Pra quem não me segue no meu Instagram, eu aproveito pra seguir agora. O arroba vai estar passando aqui embaixo. Fecha a boca! Tá passando aqui embaixo, tá? Com licença, Laura. E o vídeo vai ficando por aqui, gente, tá? Meu almoço aí de domingo, espero que vocês tenham gostado. Agora eu dei... O Lucas tá dormindo, né? Eu coloquei ele pra dormir. E fui buscar a Laura lá na minha mãe. Porque minha mãe queria dar uma descansada, né? Queria dar uma dormida. Domingo, o meu olho como que tá também? Acho que eu já vou tirar um cochilo com a Laura. Aí ela pediu pra mim buscar a Laura, eu fui. Busquei ela e ela falou assim que... Era pra colocar ela pra dormir também, né? Porque ela tava com sono. Já fiz a mamadeira dela de leite. Mãe, eu não tô com sono. Você tá com sono? Sim. Coloquei a mamadeira dela de leite lá. Ela tomou. Ai, agora eu busquei ela pra dormir. Nossa, gente, tem um visto de comer a mãe aqui do lado. Então é isso, meus amores. Acho que não tem nada pra falar. Amanhã vai sair um videozinho aqui de faxina aqui em casa, que tá precisando. E se não for de faxina, vai ser uma tag. Eu nunca... Eu já... Sabe aquela tag? Ela faz muito tempo que eu não coloco aqui no canal essa tag. É muito divertida. A última vez que eu fiz, eu fiz com a minha cunhada e com o marido dela. E meu marido. Faz muito tempo. É três meses atrás que tem aí no canal. Então faz muito tempo, tá bom? Então eu vou fazer uma tag. Já aproveita nesse vídeo pra perguntar aí alguma coisa. Tipo, se eu já fiz, se eu já... Eu nunca, eu já, tipo assim, você já... É, sei lá, é... Matou a alma? Aí eu vou falar. Eu nunca ou eu já, entendeu? Uma coisa do tipo, tá bom? Então já comenta aí embaixo. E ela vai falar que ainda não tá cedo pra ela poder dormir. Ela falou que tá cedo ainda. Então comenta aí embaixo, tá? O que vocês querem. Sugestão de vídeo pra eu poder estar trazendo pro canal. Pra eu poder estar inovando cada vez mais, tá? Só não vai ser receitinha. Porque agora é final de mês, né? As coisas já acabam. As coisas gostosas, assim, né? Já acabou. Mistura também já tá no fim. É... Então é isso. Leite. Só não vou fazer receitinha por conta desse motivo. Mas de resto... Eu vou estar fazendo, tá bom? É só mandar sugestão de vídeo aí que eu... Vou fazer. Gente, meu domingo é assim. Basicamente não tem nada pra fazer. Eu não sei de manhã. Laura, deixa eu mostrar pro pessoal. E ontem à noite eu fiz esses docinhos aqui de leite ninho. É o que ela tá comendo. Leite ninho. Uma delícia. Eu ia fazer uma calda de chocolate pra colocar. Mas acabei que nem fazendo porque tava tarde já. Então eu só fiz o negocinho de leite ninho. Ainda tem mais massa na geladeira pra poder estar enrolando. Pra fazer, né? Uh... Aí eu vou fazer, tá, gente? Oi. Ai, não tá cedo. Tá. E... Gente, nossa, tá sumindo essa palavra da minha boca. Amanhã... Amanhã que dia? Amanhã acho que é dia 27, né? Dia 27 tá marcado aqui no meu calendário que é pra eu poder limpar a geladeira. Então eu vou limpar a geladeira. Porque minha geladeira é de gelo, gente. Sabe aquelas geladeiras que congela? Não é gelo seco. É gelo mesmo. Então aí eu tenho que limpar a geladeira. Amanhã eu já vou dormir com ela fora da tomada. Pra amanhã ela já amanhecer descongelada. Aproveitar que não tem muita mistura. Não tem quase nada de mistura. Não tem coisa embaixo. Eu não sei os anões da Laura. Então amanhã eu vou limpar a geladeira. Aí eu já aproveito e gravo pra vocês, tá? Acho que é isso. E dia 28 eu vou ter que ir no poço pra poder dar a vacina do Lucas. Aí eu vou gravar pra vocês também. E dia 29, não sei o que vai acontecer. Provavelmente eu iria no mercado dia 29, né? Pra poder comprar as frutas das crianças, né? Fruta em partes. Porque, tipo assim, gente, fruta mesmo, banana, laranja e maçã que eu compro é uma coisa que estraga rápido demais, gente. Não dura aqui em casa. Então eu vou ter que comprar de novo. É uma coisa que eu tô comprando, assim, toda semana. Às vezes eu peço pra pessoa entregar, ela entrega. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o... Like. Se inscreva no... No canal. Nossa, gente, perdoe esse docinho na boca dela, que ela não sabe comer de boca fechada. Engraçadinha. Dá um beijo na mãe. Faz assim. Like. Like. Se inscreva no canal e compartilhe. Ainda não tá... Agora eu vou assistir um filme com a mamãe. Eu vou comer leite em mim. Traduzindo, eu vou assistir um filme com a mamãe e vou comer um docinho de leite em mim. Então é isso, meus amores. Te amo. Também te amo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos fazer assim, ó. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, vai. Próximo vídeo. Vai. Opa, vai. Aê.